Prepare-se para a adrenalina do Brasil Rodeio. Brasil Rodeio ao vivo do Barretão 2023. Junto com a gente, Shopping Buffalo Beer, NRC Estacionamento, Color Tintas, Celaria Serrana e Nove Engenharia. Sinta a energia do Barretão 2023. Com o Brasil Rodeio. Shopping Buffalo Beer, desperte-se, descubra a força que há em você. Estacione com segurança nos melhores eventos, com a MRC Estacionamento. A Color Tintas é a escolha certa para suas necessidades. A Celaria Serrana oferece trajes gaúchos completos e tudo para montaria. A Inove Engenharia fornece estruturas pré-moldadas e metálicas com telhas e fadas que permitem vão maiores. Eliminando goteiras na área industrial da cidade de Modelo. Sinta a energia do Barretão 2023. Com o Brasil Rodeio.